Olá, salve, salve! Fim de semana chegando e o Estação Cultura está entrando no ar com muita arte e informação no seu final de tarde e início de noite, chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o www.tve.com.br. No programa de hoje eu converso sobre os espetáculos Beat e Cães do grupo Outro Dances, que tem apresentações hoje e amanhã aqui em Porto Alegre. Também tem uma matéria da Lívia Guilhermano sobre obras raras da Biblioteca Pública do Estado. E a música dessa sexta-feira fica por conta do cantor mariense Rafa Noleto, que está lançando o primeiro trabalho autoral. Iniciamos o Estação Cultura dessa sexta-feira falando sobre teatro. O grupo Outro Dances chega a Porto Alegre pela primeira vez e a estreia será com dois espetáculos que podem ser conferidos hoje e amanhã. Um deles é Beat e o outro é Cães. Eu converso agora com a Maria Falkenbach, que está em cena no espetáculo Beat e com o Alisson dos Santos, que faz parte do elenco de Cães. Sejam bem-vindos aqui a Porto Alegre, bem-vindos à Estação Cultura. Vocês que vêm de Pelotas e pela primeira vez vão estar mostrando esses trabalhos de vocês aqui. Vou começar falando um pouco da companhia e esses dois trabalhos que têm relação entre si, inclusive com o terceiro trabalho. Isso. Quem fala primeiro? Boa tarde. Obrigada, obrigada por dar esse espaço para a gente. A gente está aqui pela primeira vez. Embora eu e a Alexandra temos uma vida artística aqui na cidade, antes de a gente ir para Pelotas ser professora do curso de dança lá. Então, essa companhia é criada em Pelotas, depois da Alexandra fazer o doutorado dela, em que ela investiga o corpo, um corpo cênico, um corpo antropofágico, e ela criou então esse primeiro trabalho, o Beat, que agora ela fez uma transferência de um solo, que era um solo dela, que ela mesma que dançava, concebeu o trabalho e dançava, e aí fez essa transferência para mim. Então, por isso eu estou dançando o Beat. Então, estamos aqui em Porto Alegre para trazer esse trabalho que a gente já estreou em Pelotas. Bom, e Beat traz essa ideia desta mulher animalizada, mas também trazendo essa ideia desse animal, esse animal cadela, que é tão pejorativo, mas tentando trazê-lo para outro lugar, né? Então, a ideia toda da pesquisa, pensando na construção de uma corporeidade, a partir da devoração de outros, né? Porque essa ideia da antropofagia, tanto que daí que vem essa trilogia antropofágica, em que são três espetáculos dentro dessa mesma pesquisa, traz essa ideia da gente estar construindo um corpo que devora outro corpo e que pode, então, ressignificar, inclusive, isso que devora. Então, no sentido, na Beat, a gente devora a cadela, então, constrói esse corpo cadela e ressignifica essa ideia de cadela, que é uma palavra que, quando é colocada para uma adjetivada, a mulher, ela é considerada como pejorativa. Então, a gente traz essa nossa cadela ressignificada. E, da mesma forma, a bandeira do Brasil, que a gente tenta devorar essa bandeira, que por tantos anos agora, esses últimos anos, foi também aviltada e foi raptada da gente. Então, a gente devora essa bandeira e traz ela de novo com um novo significado, como uma porta-bandeira, esse corpo mulher cadela carregando bandeira e perguntando que bandeira é essa que nós, mulheres, carregamos. Que bandeira essas mulheres podem estar carregando hoje? E, do outro lado, Cães já pensa nas masculinidades, nas possibilidades de masculinidade e esses efeitos que tem em grupo e, principalmente, o espetáculo trabalha muito com a questão do grupo, a matilha, é isso, Alisson? Sim, a gente trabalha muito com essa matilha, porque Cães compõe a segunda parte da trilogia do espetáculo, da companhia, e aí ele vem falar de como é esse corpo que a Xanda pesquisou em beat, trabalha com a Maria, mas como é ele em corpos masculinos, assim. Então, somos novos no elenco e aí a gente trabalha essa questão nessas corpos masculinos que são muito diversos e plurais, né? Porque no nosso elenco a gente tem uma diversidade muito grande de movimentos, de corpos e até de pessoas que fazem outros tipos de arte, assim. Pois é, eu vi entre os movimentos, como tu fala, a gente está falando de dança contemporânea e a gente está falando de corpos diversos também, de movimentos diversos incorporados a essa dança. Então, tem movimentos das danças urbanas e tem movimentos também até de capoeira, que eu vi que estão ali dentro, né? É isso? Sim, a gente tem muito da capoeira no nosso espetáculo, a gente também tem muito das danças urbanas, mas a gente também tem muito do Vogue e das outras áreas, assim, que compõem cada um do elenco, assim, porque é como a Maria falou, a gente trabalha nesse conceito dessa pesquisa da Xanda que ela tem de pesquisa de antropofagia no corpo e na cena. Então, é como cada um do elenco também devorou alguém para poder transmitir e transpassar essa nova forma de obra, assim, essa nova visão do seu olhar, assim. E aí a gente trabalha muito a conexão com os nossos buracos, assim, né, também, e com nossos canais, assim, e de buscar esse corpo outro, né, esse corpo de devoração, esse corpo desse conceito mesmo da antropofagia. A ideia de um corpo esburacado e cheio de espaços, né? Então, toda a preparação corporal dos trabalhos parte dessa noção, assim, dessa ideia de como que a gente vai construindo espaços nesse corpo para tornar o corpo o mais móvel possível, né, mais livre possível e que ele se permita receber o outro, receber os outros, né? E acho que tem a ver com essa questão da relação, né, de que somos seres em relação e que a gente sempre é feito dessa relação. A gente está constantemente se devorando, né? Então, acho que é uma ampliação da possibilidade de se permitir, de permitir que o outro chegue, né, da gente trabalhar a matilha mesmo. A gente é um ser social, a gente vive em coletivo, tanto que a ideia da beat tem essa ideia de que, né, o solo não é sozinho, eu transmito. Apesar de estar sozinha em palco, né, em cena. É isso, então, é tanto que eu, assim, quase sempre trabalho junto com os guris, né? A gente ensaia junto, porque também é nessa relação que é importante trocar energia, assim, eu não estou sozinha, eu estou sozinha em cena, mas não estou sozinha, né? E não está representando apenas a ti também, isso é importante lembrar sempre disso, né? Então, beat a partir das 19 horas, cães a partir das 21 horas e os ingressos podem ser adquiridos para os dois espetáculos ou individualmente. Lembrando que nos dois dias, os dois espetáculos são apresentados, então, tu pode fazer essa sessão dupla nesses dois dias, hoje e amanhã, a partir das 19h30, logo depois que acaba a Estação Cultura, tu já pode ir para a Zona Cultural, ali na Alberto Bins, número 900. E também, o pessoal que quiser mais informações sobre a companhia, também pode buscar nas redes sociais, que é... Isso, a gente tem o Instagram, que é Outdance. Outro Dances. Isso. Excelente, pessoal, busca por lá também, que pode ter uma série de outras informações. Alisson e Maria, queria agradecer a presença de vocês aí, fiquem bem aqui por Porto Alegre, uma boa temporada para vocês e até a próxima, certo? Muito obrigada, um prazerzão estar aqui. Esperamos ver você lá também, prestigindo nosso trabalho. Certo, obrigado pelo convite. E o Estação Cultura segue agora com música, com o Rafa Noleto, que está lançando o seu álbum Cantos e Tor. Depois do intervalo, eu converso com ele sobre esse trabalho de estreia, e a gente ouve música com ele agora, junto com o Tiago Colombo. Matizes de verde, eu quero ver. Eu quero ver, se você vê, o verde que estava aqui. Se era mesmo verde, eu nem percebi. Se você vê, o que eu não vi, me diga aí que eu quero ouvir. Verde abacate, verde limão, tonalidades em profusão. Verde esmeralda, verde neon, um verde escuro quase marrom. Verde abacate, verde limão, tonalidades em profusão. Verde esmeralda, verde esmeralda, verde neon, um verde escuro quase marrom. Verde, veste todos os cromos do teu tomo. Verde, veste todas as comas do meu som. Samambaia, venca, relva, cheiro verde mangueiral. Ola forte pisca-pisca um semáforo aluzir. Raio laser purpurina Colorindo o que há de vir Verde, verte Todos os cromos do teu tom Verde, verte Todas as comas do meu sol Muito bem, depois do intervalo tem mais música com o Rafa Noleto Junto com o Tiago Colombo, aqui no Estação Cultura E amantes da literatura e da história Tem a oportunidade de ver pessoalmente livros raros do mundo inteiro São obras do acervo da Biblioteca Pública do Estado Que vão estar expostas até o dia 10 de junho Mário Quintana, Érico Veríssimo e Simões Lopes Neto em primeiras edições Raridades que podem ser encontradas na Biblioteca Pública do Estado Mas não são apenas de autores gaúchos O acervo de obras raras inclui livros do mundo inteiro O mais antigo de todos é de 1519 A Farsalha do poeta latino Lucano É uma épica, uma epopeia histórica Então ela trata de assuntos históricos De uma forma diferenciada Nós não temos mais as intervenções divinas Como a gente vê Pode ser visto na Elida, na Odisseia De Homero ou Neineida do Virgílio Que são obras que seguem essa ideia da intervenção divina E já a Farsalha Ela trata de um episódio histórico das guerras civis No final da República em Roma Início do Império Com a vitória de Júlio César Então ela foi todo um comentário Desapaixonado no sentido de que Sem as intervenções divinas Desse evento histórico A Biblioteca Pública do Estado Retirou essas obras dos armários E trouxe a público São livros de diferentes décadas e formatos Que exigem cuidado de conservação São critérios São critérios Ou por antiguidade Ou por poucas edições Ou pelo autor Ou pelo tema Então são vários critérios Que definem Ou pela quantidade Dessas obras no mundo Então assim Nós temos aqui Obras numeradas Por exemplo Que quando foram editadas Foram editadas somente 280 Números 280 exemplares São numerados Então nós temos Por exemplo O Códice da Vinte Que nós temos o número 60 Dessa numeração Então você imagina Uma obra editada Há 200 anos Em 280 exemplares Hoje quantos deve ter no mundo Pouquíssimos Entre os destaques Está um exemplar pesado De 1880 De Os Lusíadas É uma edição comemorativa Do tricentenário de Camões Também chamam a atenção Livros inscritos No índex Da Igreja Católica Uma lista Com obras proibidas Do final do século XVI Até a metade do XX Entre elas estão Títulos que tratam De magia E histórias eróticas Havia um comitê Da igreja Que selecionava as obras Que eles consideravam Problemáticas Perturbadoras Subversivas Então pondo em jogo A questão da moralidade Da época A política oficial Da época Mas eu acho muito interessante Que a biblioteca pública No século XIX e XX No início da sua história Disponibilizava essas obras Podiam ser encontradas aqui Quando em muitos locais Era difícil o acesso Até por não ser visto Com bons olhos Das autoridades Da igreja A leitura dessas obras É possível contribuir Com a preservação Desse raro acervo A biblioteca busca Pessoas interessadas Em financiar A restauração De algum exemplar Esse aqui Por exemplo Teve a capa refeita E as páginas Recuperadas E no interior Sempre vai um selo Com o nome do doador São obras Cuja recuperação Cujo restauro Os valores variam De R$ 100 Até R$ 1.000 Assim Um rende Interessante Que pode ser De repente A pessoa tem menos recursos Ou Enfim Por interesse Próprio Particular Tem interesse Em investir Um pouco mais Então tem obras De valores variados Para que podem ser adotadas A gente faz Um pequeno intervalo agora E volta rapidinho Com a música do Rafa Noleto É um instante só E a gente já está de volta O verde eu nem percebi Se você vir O que eu não vi Me diga aí Que eu quero ouvir Quem sabe um dia A minha luz Ainda te encontro E me revelas O que há em ti Que tanto me prende Que me afaga Os ouvidos Adormece o coração E entorpece os sentidos Com toda a beleza Tu cantas Com o teu O que é um coração Que eu não vi O que é isso Emoldurando A emissão Do som Intrusa Que povoa O meu pensar E da forma ao que não há Guarda a vida em sua voz E é em si a própria voz Lusa Que se desgarra na amplidão Permandecerás intacta Provocarás sempre a minha canção Musa Cantositor é o primeiro álbum autoral do Rafa Noleto Traz 14 canções que falam das experiências do amor E destacam a influência da musa desse maranhense Gal Costa já cantou a música Musa agora Então vamos falar um pouco mais sobre essas influências Tiago, Rafa, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Rafa, vindo também com o pessoal da primeira pauta Que a gente conversou, vindo de Pelotas Para mostrar a sua música aqui em Porto Alegre Tudo bem, cara? Muito obrigado pela oportunidade de divulgar esse trabalho Estou muito feliz de estar aqui Divulgando esse álbum com meu querido amigo Tiago Colom, o grande violonista E vamos falar de música Falar de coisa boa Falar de musa, enfim Dessas canções que a gente está lançando Música que está na tua vida de várias formas Mas já está na tua vida há bastante tempo Tem, inclusive, eu queria que tu falasse um pouco De uma relação que tu tem com a música E tu diz que estudou a música bastante Mas sempre estudou a música pensando em cantar Então esse disco que tu lançaste agora Como intérprete é fundamental para ti nesse sentido Cantar é importante para ti, né? É, eu costumo dizer que eu sou primeiro um cantor E depois um compositor, enfim E depois um pesquisador da área da música Porque eu sempre estudei música desde muito pequeno Comecei estudando música fazendo aula de piano Mas sempre o meu objetivo era fazer música Para compor, para cantar, né? Então cantar, para mim, sempre foi o objetivo final Então ao longo desses anos todos Que eu fui estudando música Desenvolvendo uma carreira musical também Cantando em vários lugares, teatros Eu fui reunindo composições ao longo desse tempo Pensando que um dia eu poderia lançar um álbum Só com composições autorais, né? Então, assim, todo o meu estudo de instrumento Tanto de piano quanto de violão Que é mais um estudo mais autodidata Ele foi com o objetivo de compor canções Para dizer aquilo que eu gostaria de dizer para as pessoas E para, principalmente, cantar aquilo que eu gostaria de cantar Para compartilhar com as pessoas Então, é isso Pois é, e o que é que tu tem o desejo de cantar E que tu acabou transpondo para esse trabalho Com 14 músicas, né? E que é essa musa e o quanto ela te inspira E de que formas ela te inspira também Para que tu transformasse essa inspiração em música Então, a minha composição, ela parte muito em função da minha voz Então, sempre que eu vou fazer uma música nova Eu pego um instrumento e vou cantando já Uma melodia já com algum esboço de letra E pensando nos desafios ou nos prazeres que a minha voz gostaria de ter Naquela nova canção que eu estou fazendo Então, o meu ponto de partida sempre é a voz De como que a minha voz pode se expressar numa determinada região Numa determinada região vocal De que tipo de assunto eu poderia trazer numa canção Mas, claro, que outras coisas também me estimulam muito a fazer música Como, por exemplo, pensar harmonicamente Eu sou uma pessoa que, sou um artista com os dois pés e o corpo todo na música brasileira Na tradição da música popular brasileira Então, me dá muito prazer pensar na música também Nesse aspecto harmônico Pensar nesses caminhos que a música nos possibilita E que, ao mesmo tempo que são caminhos que trazem desafios Para a gente como compositor e como intérprete Mas também são caminhos que estimulam a nossa criatividade Naquilo que a gente está fazendo Então, para mim, compor é isso Esse manter criativo, vivo E ali, pelo álbum, a gente consegue ver tu transitando por vários ritmos Também, dessas possibilidades que a música brasileira dá E vários acompanhamentos E várias instrumentações que tu tem Que tu acaba trazendo para acompanhar a tua voz Isso Esse disco todo, o álbum Cantos e Tô Ele foi feito com uma base Um trio, uma base de guitarra, baixo e bateria O disco foi gravado inteiro em Pelotas No estúdio chamado Quarto Laranja E esse disco foi produzido pelo Bruno Chaves Que é guitarrista, produtor musical, compositor Que produziu junto comigo A gente fez uma parceria muito legal Para fazer essas 14 canções Composições sobre a produção do Bruno E o baixo desse disco foi feito pelo Mini Ribeiro E a bateria pelo Gabriel Soares Então, é um disco feito em trio Trio, a instrumentação Mas a gente explorou muitos timbres A gente usou muito guitarra com timbres diferentes A gente sabe com efeitos diferentes na voz Para dar um colorido para cada canção E para que cada canção ficasse Com um registro muito próprio Da sua mensagem Do ponto de vista sonoro Então, é um pouco isso Que a gente buscou fazer A gente tem a tua voz ligando Essas canções E cada uma dessas canções Tendo um registro muito particular entre elas Isso, a gente fez uma linguagem de música brasileira Se você decupar todos aqueles arranjos Você vai perceber uma base harmônica Em cada composição Que ela é muito dentro do que é a música brasileira Essa música popular brasileira que a gente conhece De compositores como Caetano Veloso Como Djavan Que são compositores que me influenciam muito Tudo que eu componho tem um pouco desses compositores Que me formaram como compositor E é um trabalho que eu penso Que ele bebe muito dessa fonte Das minhas influências Especialmente o Caetano Veloso Com vários discos que ele fez Com essa formação de trio também Baixo, guitarra, bateria Mas também nas minhas interpretações Porque eu sou um cantor Totalmente influenciado pela Gal Costa Essa música que eu acabei de cantar É uma música que eu fiz em homenagem a ela Em 2008 Antes de eu conhecê-la pessoalmente Enfim Então é um disco que celebra Todo esse meu processo Desde quando eu comecei a estudar música Comecei a desenvolver a minha carreira musical Como cantor Até agora Porque se você for parar para olhar Tem canções que são de 2003 Mas também tem canções que são de 2021, 2022 Então eu peguei um pouco de cada período da minha vida E coloquei nesse disco Bom, a gente vai encerrando o programa Obviamente escutando mais música Mas a gente diz que eu queria só falar Que tu segue além dos palcos Além dos estúdios Também pesquisando música Tem uma pesquisa em música acadêmica Isso Eu sou antropólogo Trabalho com antropologia da música E trabalho com pesquisa sobre estudos de gênero E sexualidade dentro do campo da música Então, inclusive, iniciei a minha carreira acadêmica Pesquisando sobre a Gal Costa Quando eu me formei em música Minha primeira pesquisa de trabalho de conclusão de curso Foi um trabalho sobre ela E segui pesquisando sobre sexualidade, música Enfim, vários outros assuntos E hoje sou professor da Federal de Pelotas Lidando com isso Trabalhando com etnomusicologia E assuntos relacionados à antropologia da música Então, as várias possibilidades da música Que o Rafa traz no seu trabalho E na sua atuação Bom, e o pessoal também pode conhecer um pouco mais Procurando o Rafa Nas redes sociais E nas plataformas Que o disco está lá Na íntegra Para o pessoal poder conferir Em todas as plataformas digitais O Rafa Noleto Queria agradecer ao Thiago O Rafa Noleto Pela presença aqui E a gente vai encerrar Esta semana de Estação Cultura Com um pouco mais Da música do Rafa Noleto Segunda-feira A gente está de volta Com mais uma Estação Cultura Inédito A todos Um ótimo final de semana E antes disso Dez e meia A gente tem uma representação Aqui do Estação Cultura Dez e meia Aqui na TVE Tem um pouquinho mais Estação Cultura E segunda-feira A gente está de volta Certo? Um abraço a todos Um ótimo final de semana E um pouquinho mais De música, Rafa Amanheceu Me dê a mão Não vamos sair Para ver só algum Deixe amanhã Se revelar Sem que o nosso amor Tenha que despertar Deixe que o dia Chegue lentamente Levando essa noite Delicadamente Tão somente Tão somente Para recompor A hora do adeus Que sempre vem Com o dia Com a manhã Que acabou de chegar Noites vão Um dia Juninho Para recompor O instante Do sim Que sempre traz O pulsado Reviver Me dê a mão Não vamos sair Para ver só algum Deixe que o dia Amém Amém Amém